Não, a gente toca amanhã, cara. A melhor coisa que tem é chegar um dia antes. E a gente tem um esquema que a gente está lançando, sempre tem na internet, regularmente, falando das cidades que a gente visita e tal. Chama Agora Pra Viagem. A gente queria bater um papo sobre Porto Alegre, sobre a música. Tubo de uma, tinta integral a 2,50. Puxou o tubo da casa da olhada, que é bom, mas é frio. E aí moçada, nós estamos em Porto Alegre, e você está assistindo o Agora Pra Viagem. Falo e desbravo esta coxilha, Atravesso Oswaldo Aranha E entra no parque Farroupilha Eu vi uma dúvida cruel, não sei se vocês são um gaúcho tiatino ou um candando em trance. Tenho visto mais shows de bandas que eu tenho mais proximidade e tal. Super Guides, óbvio. Queria ter muita coragem nessas horas Poder dizer... Cara, o lugar tem prazo mais clássico, assim, tipo opinião. Onde vocês vão tocar amanhã. Eu bebo. O nosso amigo. A gente montou uma casa pequena pra 200 pessoas lá e fazia discotecagem e ao mesmo tempo a gente brincava com algumas bandas na quarta-feira, na quinta-feira ali e tal. E começou a dar certo. A gente se sentiu na obrigação, sabe, de começar a fomentar a cena com bandas, com índio e tudo mais. E foi indo, cara, até hoje a gente tá com duas casas. Uma casa cabe em quase mil pessoas e a outra cabe em 500 pessoas. Porão do Beco, isso. Que agora é Beco, né, não é mais Porão do Beco. A gente rebatizou de Beco e tirou um porão lá. O meu é Mirka Blair. Eu sou assistente de estúdio. Fui cantora da noite, larguei. A minha avó, ela canta na noite também, né, e a compositora que é Zilá Machado. Que antigamente, ela já tava com 82 anos, né. E ela cantava com o Piscino Rodrigues. E o meu pai cantando à noite também participou muito daquele palombo da Rádio Gaúcha que tinha aqui na época que a Elis Regina começou aqui e o meu pai cantava com ela. Infelizmente, por uma mulher, namoro, ele não quis ir pra São Paulo com ela. Ela convidou, né, mas ele perdeu a grande chance da vida dele. Olha! Ah, o velho Guaíba! Opa! Puta, nossa, negra com isso aí, cara. O velho Guaíba, represado depois da enchente de 41. Opa, tu sabe mais que eu, nem sabia. É por causa da música do Graforreia. Tá, né. Você já ouviu? Qual? Enchente de 41. Não. É o disco do homem, aquele é o bico? É. Ali é o gasômetro? Que era um gasômetro e virou um centro cultural. A direita! Móveis coloniais de Acaju na terra do Guaíba. Daqui pedimos. Baixe nosso disco completo no www.alvovirtual.trama.com.br de graça pra você. Aproveita também e baixe o disco com nossos amigos daqui do sul, Pata de Elefante, que é um sono pesado, de extrema responsabilidade. Eu não gostei da extrema responsabilidade. É só um maneiro o Pata de Elefante. É só isso. Os caras sabem o que fazem. Pata de Elefante, móveis coloniais de Acaju no Guaíba virtual. E agora o nosso colega, Arthur de Faria, vai dar umas dicas pra vocês. Eles têm duas pontas que são sensacionais. Uma é a Dando Laser Vampires, que tem uma onda um pouco cramps, mas eles têm a onda deles mesmo. É uma banda de vampiros. E a outra é a Bandia de Dandoor, que é uma banda de palhaço, literalmente de palhaço, que eles começaram no teatro, fazendo música na rua e tal. E é sensacional. O Dando Laser fez a versão do... Como é que é? Bum Chacalaca. Exato. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL